Aqui é assim, só tem mulher gostosa, é o reduto das poderosas Aí garçom, traz o melhor whisky, deixa elas à vontade pra fazer o strip teaser Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vai, 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 vai Alô Mercedes, tô chegando nesse cadarão, viu? O cabaré da Mercedes é o melhor do Pará Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa no Pará, né, bebê? Aí garçom, traz o melhor whisky, deixa elas à vontade pra fazer o strip teaser Pra fazer o strip teaser Pra fazer Vai Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré 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 Pode trazer ela também Porque no cabaré Não tem esse negação Traga a bebê Vai Oi 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 OI